Lembram há duas ou três semanas atrás, quando eu voltei das minhas férias, das minhas turnês pelos médicos de Boston, e que eu dizia, e parei, eu dizia, lá em Boston, olhando sozinho, sem a minha mulher e as minhas filhas, eu via uma moça no hotel pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, trabalhando, trabalhando muito, e quando terminava o horário dela, ela relaxava e dizia, agora sou uma cidadã. Mas enquanto ela trabalhava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, se a mãe dela passasse na porta do hotel, ela não tinha tempo de dizer, nada além do, alô mamãe, mais nada. O americano trabalha duro. Uma das palavras que os americanos aprendem na escola é, trabalho duro. Word, work, deve ser isso. Trabalho duro. Mas, o americano trabalha duro, os povos desenvolvidos trabalham duro, oito horas só, as outras oito horas dormem, e as outras oito horas se divertem, porque trabalhar duro é uma obrigação de quem quer trabalhar.